E aí galera, tem um sibitinho aqui em cima da garola do meu. Vou colocar o sapãozinho aqui pra pegar ele e eu mostro pra vocês se ele cair. Olha só galera, não deu pra gravar ele caindo, mas ele caiu galera. Agora eu vou soltar ele aí. Olha aí galera, como é bonito. Fazer aqui a soltura do... Foi galera, valeu. Tchau.